Boa noite. Fala, galera, ao vivo, YouTube, Facebook, Instagram. Entrei 17 minutos antes. Entrei 17 minutos antes das oito, tá? Vamos começar um pouquinho antes, tá bom? Vamos preparar as coisas aqui. Beleza. Cristiane, Bernadette, Hamilton. Vamos preparar um dashboard do zero hoje. Deixa eu ver um novo arquivo aqui. Bora lá. Bora lá. A galera está chegando aí. Vamos começar um pouquinho antes. Hoje antecipou, já antecipou um pouquinho. Sexta-feira, né? Sexta-feira, dia de happy hour. Happy hour com o Power BI. Rafael Silva, boa noite. Lá, estou abrindo aqui os arquivos, tá? Deixa eu compartilhar a minha tela aqui. Beleza. Deixa eu abrir o Power BI em branco aqui. Então, qual é o nosso objetivo hoje? Fazer um relatório, né? O dashboard do zero conectando na fonte de dados, tá? Nosso resultado final vai ser esse aqui, tá? Vai ser mais ou menos esse aqui que a gente vai fazer hoje. Tá bom? Duas páginas aí. Muita coisa, tá? E formataçãozinha condicional vai ter também. Tá bom? Então vai ter bastante coisa aí hoje. Pra gente brincar à vontade. Beleza. Base de dados. Alan, Brandão. A base de dados que a gente vai usar tá lá no Telegram. Tá lá no Telegram, tá? Então já vou conectar aqui na nossa base, que eu já disponibilizei lá no Telegram. O arquivo Excel aqui, ó. Esse arquivo Excel da Contoso, que é uma base da Microsoft. Vamos usar ela hoje. Então vou conectar. Brandão, boa noite. Alan Reis, boa noite. Então vamos localizar aqui onde ela tá. E vamos conectar nela. Conectar nela. Então hoje a gente tá fechando aí nossas 10 lives, né? Aí semana que vem, volta normal, né? Uma live por semana na quarta-feira, né? Quem não sabe, toda quarta, às 8 horas da noite, eu faço a live semanal. Então aí, a partir da semana que vem, volta ao regime normal de live, toda quarta, às 8 horas, né? Aí a semana que vem, é o grande evento, né? A semana com o RBI, do zero até a certificação Microsoft, tá? Três aulas gravadas, liberadas. Segunda, 8 horas da manhã. Quarta, 8 horas da manhã. E sexta, às 8 horas da manhã. As três aulas só ficam disponíveis até dia 31, domingo, tá? Aí no dia 1 de fevereiro, eu vou abrir as inscrições pro curso DAX Pro. Eu vou conectar aqui na fonte, André Luiz. Boa noite. Vou conectar aqui no nosso Excel, que eu disponibilizei lá no Telegram. Conectando aqui. Então, são cinco tabelas aqui. Vou trazer essas cinco tabelas pra cá. Vou selecionar as cinco e vou no... E vou no Power Query transformar dados. Vai transformar dados. O curso vai ter certificado? O certificado é o da Microsoft, né? Quando você... O curso vai te levar do zero até a certificação Microsoft, né? O curso vai te preparar pra passar no exame de certificação da Microsoft. Vai colocar a cereja no bolo, né? Vai aí celebrar esse seu domínio de Power BI, né? Vai comprovar que você realmente domina, obtendo a certificação da Microsoft. Então, tem o curso normal, que vai todo do zero até o avançado. Aí depois entra na parte preparatória pra certificação, tá? Então, certificação é a certificação da Microsoft, né? Não é a minha, né? Eu vou preparar você. Você vai estar pronto pra ter a certificação da Microsoft carimbada, né? Pra que eu dar a minha se você pode ter a da Microsoft, né? Que é a melhor que tem, né? Certificação de Data Analyst Associate. Tá bom? Então, tá aqui nossas tabelas, tá bom? Então, vou chamar aqui essa customer. Vou chamar a de cliente. Ou então, vou chamar a de cliente. Vou chamar em inglês mesmo, tá? De cliente, né? De product. Vou deixar em inglês mesmo, tá bom? Não tem problema não, né? De promoção. De promotion. Aí aqui a sales é a fato, né? Então, vou botar um F na frente. Marcio Santana, boa noite. F sales. Então, tô renomeando aqui as tabelas. E loja é uma dimensão, é uma de story. Então, tenho quatro tabelas fato. Tenho uma tabela de dimensão. Vamos definir os tipos de dados aqui, começando pela de story. Então, close date, open date. Então, aqui vai ser uma data, tá? Data de abertura, data de fechamento. Vai ser uma data. Funcionar essa etapa aqui. Aqui vai ser uma data também. Tal, tal. Tal, tal, tal. E o resto, vou deixar assim. Essa coluna aqui, last. Última data de remodelagem, tá? Vou deixar como data aqui também. Ele botou data e hora, eu tô mudando aqui pra data. Tá? Então, stories é isso aí. Vamos agora pra the customer, na dimensão cliente. Como é que tá aqui? Título, title. Isso aqui é um texto. Aqui. Data de aniversário. É uma data. Então. Tal, 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 tal. Company name é texto. Address texto. Se eu não me engano, ele dá erro num tipo de dado aqui de coluna. Queria ver qual é antes de dar o erro. Acho que é o customer code. Customer code aqui tem que mudar pra texto, senão ele vai dar erro. Customer code aqui, bota pra texto. Porque tem código do cliente que tá como letra, tá? Aí tem que ficar como texto. Dê produto. Beleza. Ah, então tô aqui vendo os tipos de dado, tá? De cada coluna, né? Data de disponibilização. Tá data e hora, né? Vou botar data. Tá data aqui. Dê promoção. Data de início, data de fim. Então, aqui vai ser data. Então, aqui eu tô só mexendo nos tipos de dado, tá bom? Vai ser data. Agora, nossa fato. F-Sales. Tem alguma coisa aqui pra mexer? Não. Order não. Número do pedido. Número do pedido, vou botar texto. Número do pedido, vou botar texto. Deixo. Unity Price. Aqui, ó. Unity Price. Tá. Tem um probleminha aqui, ó. Ó. Essas três colunas aqui, ó. Tá cifrão e o preço, né? Ó. Unity Price. Cifrão e o preço. Então, vamos lá. Unity Price. Vou tentar mudar o tipo de dado. Se eu vir aqui e dar um número decimal fixo, que é moeda, ele vai dar erro, né? Ó. Lá. Ele vai dar erro por causa, ó. Deu erro. Por causa do cifrão, né? Por causa do cifrão, tá? Então, eu vou dar um... Vou tentar... Primeiro, eu vou tentar mudar usando a localidade. Só que eu não vou conseguir usando a localidade também, tá? Porque tá vírgula aqui, ó. O separador do decimal tá vírgula. Se tivesse ponto, ele mudava. Porque eu vou dizer que a localidade é americana. Então, eu vou cancelar isso. Eu não vou conseguir também desse jeito. Por quê? Tá 43,00. Então, ele tá misturando duas localidades aqui, né? Ele tá misturando o cifrão, que é o americano. 43 vírgula. Se tivesse ponto, nos Estados Unidos é ponto. Ele reconheceria. E eu conseguiria alterar o tipo usando a localidade. Mas eu vou tentar, tá? Eu vou tentar só pra ver o erro aqui. Então, vou estar usando a localidade. William Donizete, boa noite. Usando a localidade e vou aqui, ó. Número decimal fixo e os Estados Unidos. Inglês. Inglês dos Estados Unidos. Então, tá em inglês dos Estados Unidos. Vamos dar ok. Vamos ver se vai. Ó, deu errado. Deu errado, ó. Deu errado. Deu 4.300. E não é. É 43. É por causa dessa vírgula aqui. Então, ele não consegue... Porque nos Estados Unidos é ponto, né? O separador decimal e não vírgula. Então, eu vou mudar desse jeito aqui, ó. Vou selecionar minhas três... Essas três colunas aqui. A de Uniprice. A de Confitário. E a Unipicus. E a Net Price também. Na verdade, 4, né? Então, botão direito. Substituir valores. Vou tirar o cifrão, tá bom? Vou tirar o cifrão. Então, onde tá cifrão, eu vou botar nada. Ok. Então, tirei o cifrão. E agora... Tipo de dado aqui. Decimal fixo. Então, agora foi. Olha aí. 43. Tá? Desconte unitário aqui também. Decimal fixo. Unipicus decimal fixo. E o Net Price decimal fixo. Tá? Então, teve que fazer isso aí pra tratar os dados. Tá bom? Eu removi o cifrão. Eu removi o cifrão, tá? Porque não conseguiu mudar usando a localidade. Por causa do ponto... Da vírgula e não do ponto. Ele tá usando o vírgula aí pra separar o decimal e não o ponto. Quando nos Estados Unidos é ponto e não vírgula. Beleza, então, né? The store. Tá, falta a de calendário, né? Vamos criar a nossa dimensão calendário aqui. Criar a nossa dimensão calendário. Lá no Telegram, se você for lá nos anexos antigos, tá? Tem lá essa dimensão calendário aqui. Esse script, tá bom? Esse script aqui pra gente criar a nossa dimensão de data. Nossa tabela de dimensão calendário. Se você for lá nos anexos, vai achar o script de calendário. A gente vai criar baseado na coluna aqui, ó. Order date. Então, nova consulta, consulta nula. A gente vai criar aqui nossa dimensão calendário. Vou no editor avançado. Eu jogo o script aqui pra dentro. Substituir pelo script, tá? Aí no script, eu vou trocar a minha tabela aqui. Sales, order date, né? Então, a gente tá fazendo isso pra gente criar automaticamente a nossa de calendário, tá? Order date. E aqui também. Sales não, f sales, né? Se digitar errado aqui, ele vai dar erro, né? Não vai localizar. Não vai localizar. Order date. Vamos ver se pegou, né? Se eu digitei alguma coisa errada, ele vai dar o erro. É, é só na área. Então, acho que deu certo. Vou até renomear aqui, duplo clique de calendário. Deixa eu carregar aqui a de calendário. Antecipoi nisso, não foi? Antecipei. Comecei 15 minutos antes. Comecei 15 minutinhos antes. Tá carregando aqui a de calendário? Deixa eu carregar aqui. Pronto, veio, tá? Então, tá aqui a nossa dimensão calendário com as colunas, tá bom? BN, CDC, boa noite. Tá? Então, você pode adicionar colunas adicionais aqui, né? Por exemplo, o nome do mês abreviado. Não tem aqui o nome do mês abreviado. Vamos supor que eu queira, né? Então, vou aqui, seleciono meu nome do mês, adicionar coluna, coluna de exemplo da seleção. Então, coluna de exemplo da seleção. Eu vou digitar aqui como eu quero, então. Eu quero o nome do mês abreviado. Eu quero o Jean. Então, Jean, Enter. Pegou tudo? Não. Pegou não, né? Ó. Então, quando chegou em fevereiro, ele botou só um F. Entendeu errado. Então, eu vou botar um FEV. Enter. Agora veio. Agora, acho que ele entendeu. Ó, Mar. Ele entendeu que eu quero só as três primeiras letras dessa coluna aqui. Vou dar um OK. Ele já entendeu. Rogério, boa noite. E ele está criando nossa coluna lá com o nome do mês abreviado. Então, isso aqui a gente está... É o quê? É o ETL, né? Isso aqui é o nosso ETL. A gente está tratando os dados antes de ir efetivamente para o Power BI. Está tratando, está criando essa nossa tabela de calendário. Então, eu vou renomear já aqui. Esse nome aqui ficou primeiro os caracteres. Vou renomear para a mesa breve, tá? Uma forma para não gerar uma nova etapa, eu renomeio por aqui. Já direto na etapa aqui, ó. Para não gerar uma nova etapa de forma renomeada. Mesa breve. Eu podia dar duplo clique ali no cabeçalho e renomear, né? Podia fazer também, só que ia gerar uma nova etapa aqui para mim. Aí, para eu aproveitar essa etapa aí da coluna de exemplo, eu já mudei aqui direto. Ele está renomeando aqui. Dioleno na área, sempre presente aí, Dioleno, né? Dioleno participou, participou de todas aí, todas as lives aí. Eu dei um errozinho aqui, foi esse errozinho que ele deu aqui. Ficou vermelhinho ou foi só psicológico mesmo? Acho que foi só psicológico. Ficou vermelhinho, aí eu mudei de tabela e voltei, ele ficou normal. Vou dar um fechar e aplicar, então, para a gente ver se ele deu tudo certo. O vídeo vai ficar disponível. Vai ficar. Acho que até domingo eu deixo essa live de hoje aqui. Então, dei um fechar e aplicar. Deu um fechar e aplicar. Vamos ver. Aí, o background, né? O Gabriel perguntou do background, eu posso botar lá no grupo. O background. Posso botar no grupo, tá? Deixa eu achar aqui. Esse aqui. Background. Imagens. Esse aqui. Vou voltar no grupo. Vou dar um... Compactar isso aqui. Já para. Baixa compactada. Não foi possível. Eles estão disponíveis online. Sim. Vou colocar no grupo. Tá, então aqui, imagens.zip. Esse cara aqui, tá? Imagens.zip. Vou colocar no grupo lá. Deixa eu abrir aqui. Deu um errozinho aqui na The Customer. Deu um erro na The Customer. Vamos ver o que foi, tá? Antes disso, vamos... Opa, cadê? Cadê o Telegram? Vou colocar aqui no grupo. Vamos ver esse erro aí de carregamento que deu, tá? Então, já coloquei aqui no Telegram, tá? Os backgrounds aí. Já coloquei no Telegram. Aí, vamos ver esse erro que deu aqui, ó. Na The Customer. Tá? Então, em algum lugar, deu 385 erros, tá bom? Então, vamos lá. Exibir erro. É, possivelmente, é tipo de dado, tá? É tipo de dado. Boa noite, Leandro, Maria. Possivelmente, é o tipo de dado. Vamos lá. Ele vai abrir aqui o Power Query. Então, botei exibir erro. Aí, ele vai lá no Power Query para mostrar os erros, né? Ó, então, tá aqui, ó. Ele gera essa consulta, ó. É até bom dar isso, porque você vê o que é que acontece. Ele gera essa consulta aqui, ó. Ele gera um subgrupo chamado erros na consulta e erros em The Customer. Então, ele traz uma tabelinha só com os erros, ó. Então, foi aqui, ó. Na Customer Code. Tá? Foi na Customer Code. Exatamente na Customer Code. Por quê? Eu já sei o que foi. Ó, ele diz aqui, tá? Você clica aqui no erro. No erro, não, né? Clica do lado aqui, ó. Do lado. Não clica em cima. Clica do lado. Na célula. Ele vai dizer aqui o... Vai aparecer aqui o erro, tá? Então, é no tipo de dado. Ó, é aqui, ó. Tá? Texto aqui, ó. CS tem texto, né? Então, vamos lá na Customer. Aí você pensa, tá? Mas a Customer tá como texto. Então, vamos lá nela. Tá como texto, mas antes de tá texto, ó. Tem um tipo alterado aqui que definiu ela como a Customer Code, né? Como número. Então, esse problema aqui, ó. Antes, ela foi definida como número. Aí, nesse exato momento foi que acontece o problema, né? Então, vamos fazer essa etapa aqui. E vamos alterar na etapa anterior. Então, vamos mudar aqui pra texto. E aqui, eu vou adicionar nova etapa, não. Vou substituir a etapa atual. Aí, ele altera na etapa anterior. O que que é que tava acontecendo? Ele definiu como número e depois definiu como texto. Aí, no momento que definiu como número, quando vem o texto, ele... Opa, erro. Tá? Então, agora, eu defini direto aqui, nessa primeira etapa aqui, de tipo alterado, ela como texto. Então, agora, eu vou apagar essa consulta de erro aqui, que não vai mais servir. Foi só pra indicar onde tinha erro. Vou apagar. Eu vou apagar esse grupo aqui também. Então, apaguei. Então, eu vou fechar e aplicar. E vamos ver se consertou. Ela vai ficar disponível dentro do curso? Sim. Sim. Todas as lives ficam disponíveis dentro do curso. Beleza. Então, tá carregando aqui a Decasma. Deu certo agora, tá? Então, foi isso mesmo o problema. Tá? Então, vou salvar, né? Vou dar aquela salvadinha básica aqui, né? Sempre... Sempre bom. Vou chamar aqui... Dash... Pod... Pontoso... Live... Que é hoje. 22 de 1... E 2021. Beleza. Então, ele já até relacionou automático aqui. Você vai conferir se tá certo, né? Se ele relacionou certo mesmo, por causa... Ele relaciona por causa do nome, né? Por causa do nome. As colunas têm o mesmo nome, aí ele... Ele relacionou automático. Mas vamos conferir, né? Sempre bom conferir. Então, vamos lá. De produto. E é bom habilitar isso aqui também, tá? Fixar campo-chave no topo. É bom habilitar isso aqui. Porque o campo-chave que tá relacionando vai lá pro topo. Então, de produto com de produto. Com product key, né? Product key com product key. Ok. Agora aqui, promotion key. Com promotion key, ok. Cadê? Sobe. Aqui. Né? Ok. Store. Store key com story key, ok. Customer key com customer key, ok. Por que faltou a de calendário, né? Por que ele não relacionou a de calendário automático? Porque o nome tá diferente, né? Tá data. Na de calendário tá data. E lá na fato tá order date e delivery date, né? Então, se tivesse order date, ele... Ele relacionava automático. Deixa eu diminuir isso aqui. Vou puxar de calendário pra cá e vou relacionar com a order date, tá? Pode relacionar com as duas, tá? Depois escolher qual vai usar. Mas nesse caso aqui, nesse exemplo, eu vou usar só a order date. Então, nosso modelo de dados tá aqui. Nosso esquema, estar esquema tá aqui. Esquema estrela. Tabela fato relacionada com tabela de dimensões. Deixa eu diminuir. Isso aqui. Tá aqui, né? Beleza, né? Diminuir isso aqui. Tá bom. Tá aqui. Então, agora, efetivamente, a gente vai começar a brincar, tá? Vamos lá, Ivanise. Aí dá um pouco de zoom na tela, né? O zoom é o que não falta aqui, ó. Aqui, ó. Ó o zoom aqui. Tá bom assim? Ó. Então, relacionando aqui. Tô relacionando aqui pela story key, né? Beleza. Pode fazer isso também. Tá? Então, vamos efetivamente, agora, começar a brincar aqui. Tá? O dashboard que a gente vai fazer é esse cidadão aqui, que tá aberto aqui do lado, né? Que eu vou olhando e vou fazendo aqui, né? Pra não ter que pensar do zero. Se essa página, vão ser duas páginas, tá bom? Essa outra página aqui também. E tem essa outra página aqui também. Tá? Então, vai ser esse cara que a gente vai fazer. Vamos começar criando algumas medidas. Tá? Começar criando algumas medidas. Então, eu vou inserir uma tabelinha aqui de medidas pra organizar, tá bom? Vou chamar aqui de medidas. Pegar. Vou criar um sales amount. Cadê? Tá aqui. Eu vou criar um sales amount, que é a receita, né? É a quantidade vezes o net price, vezes o preço bruto. Vou criar essa medida aqui. Vamos lá. Fazer um sales amount, tá? Fazer um sanks, tá? Na fsales, ele vai iterar, fsales, vai fazer a quantidade, vezes o preço net price. Vou dar um net price aqui, tá? Vezes o net price. E no final soma, né? Então, vai em linha, um vezes o outro, e no final vai somar. Vou criar esse cara, deixa eu ver mais quem eu crio aqui. Eu já tenho as medidas aqui. Vamos ver quem eu vou criar. Vou criar total quantidade. Quantidade total. Vou criar quantidade total aqui. Vou chamar total quantity, tá? Estou chamando em inglês aqui, porque a base está em inglês, então. Total quant. A soma na qual, na quantidade, lá na fsales. E tem outra também, que é o total cust. Ah, eu vou criar outra de total cust aqui, que eu só vou trocar aqui, ó. O net price pelo unitário. Copiar e colar, tá? Total cust. Que vai ser o cust unitário. Unit cust. Beleza, eu criei três medidazinhas, por enquanto. Daqui a pouco a gente cria mais. Então, aqui, ó. Essa coluna 1 pode ser ocultada, se oculta agora, ó. E eu fecho e abro aqui, esse painel. Tá. Ele sobe pra cá, nossa tabelinha de medidas. Beleza? Beleza, eu vou inserir o background agora, então. Cadê o background? Tá aqui. Cadê? Vai ser esse background aqui, que já está pronto. Que eu disponibilizei pra... Pra vocês. Vai ser esse background aqui. Então, eu vou aqui. Segundo plano. Segundo plano, adicionar imagem. Segundo plano, adicionar imagem. Background, vou escolher aqui, nossa imagem. Beleza, adicionei, ele não fez nada. Então, na transparência aqui, ó. Eu boto 0%, né. No ajuste aqui, eu mudo pra ajuste. Beleza, então, o nosso background tá adicionado aqui. Agora, por que ele manteve esse negócio aqui? Crie visuais com seus dados. Ah, tá, porque eu não puxei nada ainda. Eu não puxei nada pra cá, ele manteve esse... Crie visuais, tá bom? Vou puxar pra cá, então, seus amount. Vai ficar nesse primeiro quadradinho aqui. Tá, vou mudar aqui pra um cartão. Beleza. Então, puxei os seus amount pra cá e vou dar uma... Vou tirar, vou diminuir ele aqui, né. Deixa eu ver qual é a formatação que eu vou dar nele aqui, tá? Deixa eu ver como é que eu fiz aqui. Tem 12. Então, vamos formatar ele aqui pra 12. 12 mesmo? Só 12, tá pequeno, não. Deixa eu ver... É, não, é aqui, é aqui. Foi 12, não. Foi 18, foi 16. Foi 16. 16, tá? Aí, agora, eu... Tiro o fundo dele. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tiro o fundo dele pra cá. Tá, só que ficou ruim a cor dele. Então, antes disso aqui, eu vou fazer o quê, né? Pra padronizar essas cores aí. Como a gente tá usando um fundo escuro, vou mudar o tema, tá? Vou mudar o tema aqui pra um tema escuro. Porque aí ele já traz as cores combinando com o tema escuro. Ó, vamos ver, vamos mudar, mudei. Então, ó, olha aí. Ele já trouxe minha fonte branca aqui, né? Porque eu botei o tema escuro. Então, automaticamente, ele vai trazer todas as cores combinando com esse tema escuro. Porque meu tema é escuro, né? Ele tá considerando um fundo preto, né? Eu mudei o fundo aqui pra esse fundo azul. Que combina que as cores do fundo, pra um fundo preto, vão combinar com essa também, desse fundo azul escuro. Tá, então tem o seu zamalte aqui. Vou pra cá e colar. E colar. Total cust vai vir pra cá. E quantidade vem pro outro. Mais ou menos aí, né? Vamos botar um gráficozinho de linha. Tudo certo aí, né, galera? Luciano, boa noite. Rafael Rubio na área. Vai ter aquela medida de somar os top 3 e somar o restante com outros acumulados. Não, nessa live, não. Nessa live, não. Isso vai ser em outra live. Em uma live específica disso. Em uma live específica disso. De fazer essa resenha. Hoje, o foco é visual. O foco é enfeite. Hoje, o foco é enfeite, tá? Vou botar o filtro logo aqui, tá? Vou botar o filtro logo aqui. Vou botar os filtros aqui. Vou botar um filtro pra cá. Vai ter um filtro de ano. Tá? Vou botar. De calendário. Vamos ajeitar de calendário. Faltou a gente ajeitar de calendário. Volta aqui na de calendário. Tá? Primeira coisa, botão direito nela. Marcar como tabela de data. Aqui, ó. Marcar como tabela de data. Pra indicar que ela é uma tabela de data. E os ordenamentos aqui, né? Fazer os ordenamentos aqui. Então, data. Data eu quero exibir nesse formato aqui. E eu quero... Fazer os ordenamentos aqui, né? Nome do mês é pelo mês. Classifica pelo mês. Mês, ano. Classifica. Classifica pelo classificador da mês, ano. Tá? E mês abreca e classifica pelo mês numérico, né? Se não, fica fora de ordem, né? Se não, fica em ordem alfabética. E não em ordem cronológica, né? Então, o que é que eu fiz? Estou classificando... Classifiquei essa... Classifiquei essa coluna aqui pelo mês numérico, né? Mesma coisa pro mês abreviado. Classifiquei pelo mês numérico também. E o meu mês, ano. Classifiquei por esse classificador da mês, ano. Que eu já gerei automático na decalendário lá. Vamos botar o ano pra cá. Trava a linha. Tá, veio. Veio? Cadê? Agora veio. Vou mudar isso aqui, né? Pra quê? Lista. Lista não. Suspenso. 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 Tá. Só que eu quero ajeitar essas cores aí, né? Então, pra cá. Tela de fundo. Tira isso. Itens. Cor da fonte é branca. Cor da fonte é branca. Tela de fundo. Cor da fonte é preta. Tela de fundo é branca. Pronto. Tá aqui, ó. Então, vem pra esse painel aqui. O ano. Tá. O ano vem pra cá. Vou colocar o copé e colar. Pra trazer os outros. O que é que eu quero mês? Tirando aqui. O nome do mês. Mês aqui. Vou nomear pra mês. Tem. Pra cá agora. O que é que eu quero? Quero, por exemplo, continente, tá? Tô pando alguns filtros aqui. Podia ser qualquer outra coisa. É um exemplo só aqui, tá? Então, continente. Tá na decliente, né? Pesquisar por aqui, ó. Continente. Continente não coube aqui, né? O nome continente não coube. Então, vou diminuir um pouquinho aqui, ó. Cabeçalho. Diminuir aqui pra 11. Pronto. 11 coube. Mais um filtro aqui. Continente. Categoria e brand, tá? Cinco filtros. Categoria. Vou achar aqui. Pesquisa aqui, ó. Categoria. Categoria. Categoria não coube também. Vou diminuir aqui. Categoria. Deixar em inglês mesmo, tá? Deixar em inglês mesmo. E o brand vai ser o último filtro. Pesquisar aqui brand. Marca, né? Categoria e marca, tá bom? Então, filtro de ano, mês, continente. Categoria e marca. Categoria e marca aqui do lado esquerdo. Vamos pra um gráfico de linha. Então, gráfico de área, na verdade. Nesse primeiro quadradinho aqui, ó. Gráfico de área. O eixo vai... Vai ajudar aqui. Pra... Ano. Tá? Então, vem ano. Vem nome do mês. Na verdade, mês a breve. Eu quero mês a breve. Mês a breve aqui. E vem guia. Tá? E eu quero ser os amalds disso aí. Beleza. Quero isso. Vamos ajeitar ele agora aqui. E ajeitar essa cor. Ó, aqui. O tal de fundo sai. O tal de fundo, tá? Vamos ajeitar esse azul aí. Vamos tomar o outro azul. Eixo X. Ajeita esse eixo X aqui. Tira esse nome ano. Título. Tira esse título. Eixo Y. Tira o eixo Y. Tira esse título. Tira isso. Vamos mexer nesse azul aqui, tá? Vai ser esse código RGB aqui. Que eu já peguei, tá bom? Vai ser esse código aqui que eu já peguei antes. Tá. Tá bom? Então, onde é que eu boto? Quero mexer nessa primeira cor aqui, né? O padrão tá esse azul. Quero mexer nisso. A exibição. Personalizar o tema atual. Então, vou aqui na cor 1. Então, mexo aqui na cor 1. Pelo código RGB que eu peguei. Eu tinha anotado no bloco de notas. Tá. Então, ele mexeu pra esse azul aqui. Tá bom? Então, vai ser esse azul. Vai ser a cor 1. Então, eu tô com o drill down aqui, né? A setinha pra baixo. Isso aqui é drill down, né? Ele vai quebrando aqui. Vai abrindo. Vai perfurando, né? Cadê? Agora, meu filho tá um pouquinho lento. Ó, perfurou. Porque eu cliquei duas vezes, né? Então, veio aqui pro mês. Ó, mês. E aqui, ó. Mergulho dentro do mês. Ele abre por dia, né? Beleza. Então, o primeiro gráfico é esse. Só organizar ele aqui dentro, né? Desse quadradinho. Tá? Aí, o segundo gráfico. Seus amount por categoria. Gráfico de coluna. Coluna não, barra, né? Horizontal é barra, tá? Horizontal é barra. Seus amount por categoria. Vem aqui. Deixa eu pincel aqui e ir pra cá. Beleza. Vem pra cá. Tem que ajeitar porque não ficou o nome. O nome não tá pegando tudo, né? Tá cortando o nome, né? O nome da categoria ali, da categoria. Tá cortando, né? Ó, tá cortando. O que é que eu faço, então, aqui, ó? Então, eu venho aqui em eixo Y. Tá, e vou aqui em tamanho máximo. E altero aqui o tamanho máximo. Ó, tá cortando. Eu aumento um pouquinho, não. Tá cortando. Tá 30. Ó, 30 já aparece tudo. Não, ainda corta. Esse último aqui tá cortando. Então, vou aumentar aqui pra 32. Não vai. 34. Agora, 38. Então, agora pode ver que tá aparecendo o nome completo aqui, né? Então, mexe aqui, ó, no tamanho máximo, tá? Pra ele esticar. Beleza? Tá tudo certo aí, galera aí? Certo aí, Diolena. Recomendado utilizar o gráfico que aparece. Vamos lá, show. É recomendar utilizar o gráfico que aparece quando damos duplo clique no centro do background? Informamos do campo de análise? Não. Não. O gráfico, o gráfico você decide qual vai ser, né? Não, não, não. Quando damos duplo clique no campo de análise, aqui vai entrar no Q&A, né? No questions and answers, né? Aqui é pra fazer por NLP, né? NLP, processamento de linguagem natural. Como deixar todos os meses no eixo X aparecendo, sendo que só existe valor em um mês? É na medida. Na medida. Tem que mexer na medida. Tem que dar um all na medida. Tem que dar um all na decalendário mês, na medida. Tem que mexer na medida. Tem que dar um all na decalendário mês pra ele ignorar o contexto. Vamos lá, 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 vamos lá. Tô aqui, vou fazer mais um gráfico aqui de colunas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que que eu quero aqui? Deixa eu ver o que que eu quero aqui. Brand. Eu quero o brand. O brand. Vou logo fazer isso aqui. Pode usar o pincel, né, para aproveitar a formatação, né? Seus amounts Seus amounts E total custs também Quero os dois aqui Quero olhar os dois Beleza, então aqui Não precisa mexer, porque já está aparecendo O nome completo O nome completo de cada categoria Tá bom? Esse aqui está beleza Vamos botar um mapazinho aqui agora E o mapa, 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 mapa E o mapa Aqui Mapa Vamos usar o mapa aqui, exatamente aqui Então no mapa, eu quero aqui na nossa The Customer, tem um continente Pesquisar aqui Tem continente, tem país, tem cidade O nosso continente aqui Eu vou dizer que A categoria dele é um continente É o continente É o continente É o continente Country Nossa, country agora Para esses aqui Country, region É country Tem cidade também Cidade City Cidade Cidade ou município Município aqui Tem cidade, tem município Eu botei município Eu acho que tanto faz Eu realmente não sei a diferença Cidade e município Vou botar cidade Vou botar cidade Vou botar cidade Tá? Então agora eu vou puxar os campos para cá Vou puxar o continente O país e a cidade O continente vai aqui para a localização Country region também Country region E o city também Fazer um drill down aqui Beleza Localizou E eu boto nossa medida aqui Dos seus amounts No tamanho No tamanho aqui No tamanho Então a bolinha maior É que teve O seu zamalto maior Então foi maior aqui na Ásia Na América do Norte E menor na Europa Só ajeitar isso aqui E a tela de fundo dele Então aqui Tá aqui Tá? Tá mais ou menos aqui Mais ou menos aqui Tá? E funciona aqui O drill down Posso vir aqui Abrir tal drill down aqui E voar a América do Norte Ele vai agora mergulhar Nos países da Da América do Norte Ó Aí são dois, né? É United States E Aqui é o outro E Canadá Tá? Então posso vir aqui ainda Mergulhar United States Aí ele vai abrir Pro Pro cidade Estado Tem estado Não Será que não tem? Província Estado Mas tudo bem Fica assim, tá? Ó Ele abre aqui Pro cidade, tá? Pode ser que tenha estado Aqui também, tá? Tudo bem É só um exemplo Tá bom? Mas beleza Tá aqui Nossa Primeira página Falta uma coisinha ainda Vamos lá Essa dúvida do mês Também tenho Tá? Essa dúvida do mês Eu vou aproveitar Pra fazer na live Do Que Rafael Rubio Falou lá Do De fazer o Um gráfico Com os top 5 E os outros, né? Por exemplo Eu tenho 10 Tenho 10 Qualquer coisa 10 clientes Eu quero um gráfico Com top N Top 5 E uma barrinha Com outros Tá? Aí nessa mesma live Eu mostro Como Deixar O mês lá Tá na lista Tá na lista Tá? Não sei quando vai ser Mas tá na lista Na lista Mais de 50 lives Na lista Aí A cada semana Eu decido Qual vai ser O da semana Então vamos lá Tô por aqui Fazer 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 um True tip Nesse cara aqui Tá? Eu não vou usar Hoje Nem bookmark Nem drill Do Tá? Bookmark Drill Do Vai ter Na semana que vem No evento Na terceira aula Na aula Vai ser liberada Sexta Vai ter um dashboard E aí vai ter Bookmark Vai ter Vai ter mais recursos Tá? Hoje eu não vou fazer Todos esses recursos Vou fazer True tip Tá? Aí eu deixo De mais recursos Pra 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 O evento Pra aula de sexta Vai ser liberada Às oito horas da manhã A gente vai fazer Um dashboard Também lá Tá bom? Até por causa do tempo Também, tá? Já tá chegando Já vai Chega Chega em uma hora De live Pra não Ficar Até tarde Na sexta-feira, né? É Tá Vamos fazer Um True tip Aqui Pro loja Pro loja Tá bom? É isso aqui Que a gente vai fazer Tá? Deixa eu mostrar Esse é ele pronto já Então quando eu botar O mouse No ano Quando eu botar O mouse No ano Ele vai abrir Pro loja Vai fazer um gráfico Aqui abrindo Pro loja Então nessa página Aqui Que eu vou dar Um nome a ela Aqui de True tip Tá? E eu vou Vou tirar aqui Ocultar, né? Vai ser uma página Oculta Que ela só vai ser Exibida lá Num apoio lá Do gráfico Eu venho aqui Informação da página Dica de ferramenta Habilito aqui O True tip, né? Habilito Dica de ferramenta E o tamanho dela É um tamanho também De dica de ferramenta Tá? Então já diminui aqui Se eu quiser ver o tamanho original Que ela vai ficar Eu vou aqui Em exibição Ajustar O tamanho real O tamanho real dela vai ser esse Esse vai ser o tamanho real dela O fundo dela Deixa eu ver o fundo que eu botei A cor do fundo dela Tem aqui Tá aqui Vai ser esse fundo aqui Background to tip Tá aqui Tem um background Pra ela aqui Background to tip Vou botar aqui então Segundo plano, né? Segundo plano Vou adicionar esse background to tip Background to tip Tá, beleza Vou ajustar aqui Vai ser esse cara aqui Vai ser um gráfico Que a gente vai querer O gráfico aqui Vou botar na página toda O gráfico Seus amount Por story Por loja Seus amount Por story Pra pesquisar aqui Story name Acho que é story name É story name Por story name Aqui Pronto Isso aqui Aí eu tiro o fundo Tiro a tela de fundo dele Tiro esse eixo x Só me atrapalha Esse nome Título do eixo Ó Tá cortando aqui Vamos ajeitar isso Já já Eixo y Tira esse eixo y Tira o título E tira o eixo y Tá cortando aqui A categoria aqui O nome da loja Ajeitar Rótulo de dados Quero exibir os dados Então como é que eu ajeito isso? Então vou no eixo x E vou aqui Tamanho máximo Vou aumentar esse tamanho máximo Aqui Ó Apareceu Apareceu Tô mexendo aqui Trinta e um Trinta e um já aparece Vou diminuir Tá? Ó Aqui eu perco Então se eu botar em trinta e um Aqui em trinta Vou botar em trinta Então tamanho máximo Aqui eu botei em trinta Pra poder o nome aparecer completo Preenchimento interno Preenchimento interno é o que? O story name Eu vou deixar só o story Tá? Se eu usar mal Vai Vou deixar desse jeito mesmo Se eu usar mal Por story Tá bom? Se eu usar mal Seria by story Deixar assim mesmo Por story Então como é que eu boto Esse gráficozinho aqui Pra quando eu botar O mouse Aqui em cima do ano Ele exibir lá Aquele Então seleciono O gráfico Vou aqui Ó Dica de ferramenta Página de relatório Qual é a página que eu quero? É a página que eu dei o nome De to-tip Que é essa página aqui Que eu dei o nome de to-tip Então Já foi Vamos lá Mouse Veio E funciona pro dirudão também Tá? Se eu fizer o dirudão aqui Pra mês Ó Se eu botar aqui no mês Ele tá filtrando Pra aquele mês Daquele ano Como foi cada loja E se eu for no dia Ó Vamos entrar aqui no dia Então agora ele vai dizer Naquele dia Daquele mês Daquele ano Dia 15 aqui ó Ele vai dizer exatamente Como foi Ó Então nesse dia Só teve venda em duas lojas Teve na Na Ásia E na Europa Né Na da América do Norte Não teve venda nesse dia Então ele pega também O dirudão aqui também Beleza né Só pra fechar essa página Vamos botar um título Título na página aqui E aí a gente vai pra segunda página Que eu vou chamar Relatórios venda contoso Tá? Aí eu vou inserir Pra botar um título Inserir texto Caixa de texto Tá ela aqui ó Caixa de texto Vou chamar relatório Ou painel Tá? Qualquer coisa aí Relatório Vendas Contoso Tá bom? E aí eu vou Tirar o fundo Tiro o fundo Dou um duplo clique aqui Pra aumentar Um pouquinho aqui Essa fonte aqui Pra 18 E voltar bold aqui Negrito Olha aí Relatório Vendas contoso Organiza Logomarca Pode botar Logomarca Da empresa Né Pode usar Logomarca Aqui no cantinho Direito Ou no cantinho Esquerdo Né Tem Tem muito regra Pra isso Não ter 24 Aqui Vou botar 24 Logomarca É só inserir a imagem Tá? Só inserir a imagem Da logomarca Você bota também Então tá aqui Relatório Vendas Contoso Tudo certo aí, né? Tudo certo Alguma coisa aí O mesmo Merece Live Like galera O mesmo merece Valeu Marcelo Bora lá Quem não tá seguindo ainda O canal No YouTube Bota aí Dá o subscribe Que aí você vai ser Receber todos os conteúdos Que eu posto diariamente Né E vai ser avisado Também das lives Beleza Então quem não assinou Ainda O canal No YouTube Pode dar O subscribe Tá bom? Ó Essa cor preta aqui Dá pra mudar também Tá? Eu vou deixar Eu vou deixar assim aqui Mas eu mudo isso Na aula de sexta Que vem, tá? Na aula gravada Do evento Né No Segunda, quarta e sexta Né Nosso evento Da semana que vem Na aula de sexta Eu mudo esse preto aqui Pra essa Pra um azul Nesse caso aqui Né Pra ser uma cor Igual a esse fundo aqui Tá? Aqui eu não vou mudar não Vou deixar assim mesmo Porque não influencia Nessa coisa Mas aí na aula de sexta Eu mudo esse Esse painel preto Pra mesma cor Do background Tá bom? Aqui eu vou deixar assim É Vou adicionar Uma nova página Show, cara Sua data que é da hora Valeu, Davi Santos Beleza Uma nova página aqui Uma nova página Nessa nova página O que é que eu vou fazer Deixa eu mostrar Como é que vai ser ela, né Mostrar o destino Pra depois a gente Ir no caminho, né Mostrar o destino dela Mostrar ela pronta aqui, né Pra gente ver Como é que vai fazer Tá aqui Então vai ser essa página aqui Uma comparação ano a ano, tá? Vai ser uma comparação ano a ano Tá bom? E aqui tem esses alertas aqui Que a gente vai configurar Então vamos pra essa Segunda página aqui, tá? Segunda página Então tem um background Aqui da página 2 Background, página 2 Esse background Você pode criar No PowerPoint mesmo Cria normal No PowerPoint, tá? Puxando o bloquinho Puxando o retangulozinho Pintando Aí cria De acordo com a criatividade aí Então aqui eu vou inserir O background Da página 2 Segundo plano da página Background Página 2 Beleza Aqui mudou um ajuste Tá bom Os filtros Eu vou botar os mesmos, tá? Então eu vou copiar e colar Então eu vou selecionar aqui Os filtros Selecionei Ctrl C Ctrl V Pegou? Pegou Aí ele pergunta se eu quero sincronizar, né? Se você está sincronizado Eu vou Tanto faz aqui Eu vou botar não, tá? Vou botar não Vamos sincronizar Beleza Então aqui Como essa barra aqui Está mais para cima Eu vou Vou puxar Eles mais para cima Para ficar alinhado aqui Beleza, beleza, beleza Então aqui vai ser uma comparação ano a ano, né? Então por exemplo aqui Vamos botar aqui 2009 Vamos botar um gráfico aqui Vamos botar um gráfico aqui, então De que? De que esse gráfico? Um gráfico comparando o ano atual com o ano passado Por exemplo, tá? Por exemplo Esse cara para cá Então agora eu quero mês a mês, né? Como é que foi o ano selecionado, ou esse ano aqui do filtro Com o ano anterior Vou botar meu mês abreviado no eixo Meus seus amaltes Vem para cá E eu quero uma medida agora Que compare com o ano Com o meu ano anterior Então vou botar um botão direito aqui Nova medida Nessa medida aqui Eu vou comparar com o ano anterior Cheio mesmo, tá? No evento da semana que vem A gente faz isso aí Só que eu comparo exatamente Eu faço de outra forma Eu faço de uma forma mais justa, né? Comparando exatamente Até onde eu tenho dados no último ano Com o mesmo período do ano anterior Por exemplo Se eu tenho dados até 10 de 8 De 2019 Então vou comparar com 2018 Só até 10 de 8 Exatamente no mesmo período, né? Para ser uma comparação justa, né? Porque senão eu estou comparando um ano cheio Com outro ano que não está cheio ainda, né? Tá bom? A gente vai fazer isso No evento da semana que vem Tá bom? Na segunda aula Faço isso aí Vai ser liberada quarta, 8 horas da manhã E quarta, 8 horas da noite Tem nossa live tradicional, tá bom? Mas nesse exemplo aqui Eu vou considerar fazer o ano Comparando com o ano cheio mesmo, tá? Vou supor que Que a regra de negócio é essa aí Qual o certo e qual o errado Depende da regra de negócio Então vou chamar aqui SeusAmount Ly, que são de last year Então vou usar a função Calculate Que muda o contexto De uma expressão SeusAmount E a gente vai usar O same period last year Mesmo período do ano passado De calendário data Então quero comparar as duas Vou puxar ela pra cá Então tô comparando as duas Eu tenho dados aqui Até agosto de 2009 Deixa eu fazer um negócio aqui Deixa eu aproveitar aqui o pincel Aproveitar o pincel Pra copiar a formatação Desse gráfico pro outro Vamos fazer isso Então pincel E vem pra cá Aproveitei o pincel Pronto, olha aí Beleza, tá? Então vamos supor o seguinte Que eu tenho dados aqui Até agosto de 2009 Então eu não quero olhar Pra esses dados aqui Vamos supor que eu não queira Vamos supor que eu só quero olhar Até onde Até onde há dados, né? Aquela história da comparação Da comparação justa, né? Quero olhar aqui Até onde Onde há dados Que eu tô comparando aqui Mês a mês Então vamos mexer aqui Nessa função aqui, tá? Vou mexer nessa função aqui Fazer o seguinte, tá? Isso aqui vai ser uma variável Vai haver Ano anterior Ano anterior Eu vou criar outra variável Que é o resultado Eu só quero que ele calcule E faça esse cálculo Do ano anterior Pra o mês que tem Seus amount, né? Só faça esse cálculo Do ano anterior Pra o mês que tenha Seus amount Então eu vou fazer um if Seus amount Se tem seus amount Faça o cálculo Do ano anterior Return É, nesse caso Eu falei que não ia fazer A comparação justa Mas nesse caso Agora ficou a comparação justa Porque eu tô indo Até o mês Tá, mas eu não tô indo Até a data Eu tô indo até o mês Ó, ajeitou Eu tô indo até o mês Mas eu não tô indo Até a data Vamos supor que Eu tô em 2009 aqui, né? Eu tenho dados Até agosto de 2009 Eu tenho dados Até 20 De, tenho dados Até 5 de agosto De 2009 Só que o meu dado De 2008 Vai até 30 de agosto Então aqui Em agosto Eu estaria comparando Até o dia 30 De 2008 Com até o dia 5 De 2009 Se fizer a conta Desse jeito aí Que eu fiz Se fizer a conta Desse jeito Estaria injusto Esse mês de agosto Eu tô comparando 5 dias de um ano Com o ano anterior Completo Tá bom? Mas eu tô supondo Nesse exemplo aqui Que a regra de negócio É essa Na semana que vem Na aula de quarta A gente faz Com outra regra de negócio Comparando exatamente O mês e período Aí é um cálculo Um pouquinho mais avançado Tá? Porque aqui eu não quero Pra gente não gastar Mais muito tempo Aqui nisso Tá bom? Porque o foco de hoje É visual Tá? O foco de hoje É visual Não é cálculo Aí na semana que vem A gente faz esse cálculo Esse cálculo mais avançado Tá? Então beleza Aqui Nesse gráfico de baixo Aqui agora Eu vou Tá uma coisa aqui Né? Uma coisa Nessa tela Se eu tirar o filtro de ano Aqui perde o sentido Né? Perde o sentido Então eu tenho que obrigar Ter um ano filtrado aqui Ó Tenho que obrigar O cara a filtrar um ano aqui Pra essa página Né? Não tem sentido Não filtrar ano Né? Então eu vou Selecionar aqui ano Vou aqui Em controle de seleção E habilito Seleção única Ó Habilitei aqui Seleção Seleção única Aí o que acontece Aí fica a bolinha Agora Então obriga o cara A selecionar Né? Ele muda de quadradinho Pra bolinha Né? Ele obriga agora A ter um ano selecionado 2008 Né? Então porque aqui Ó Em 2007 2008 2007 Né? O amarelo É o ano anterior 2007 Eu comecei em agosto 2007 Ó Então Só tenho dados A partir de agosto E 2008 Eu tenho um ano completo E vou até agosto 2009 Tá? Esse histórico de dados Aqui Tá desse jeito Tá bom? Pá Eita Ele veio Veio o 2Tip também Ó Eu como eu Olha só Veio o 2Tip junto Porque eu copiei E colei o gráfico Porque eu copiei O pincel de formatação Por causa do pincel de formatação Que eu vim aqui E dei o pincel E joguei lá Eu não tinha nem me ligado nisso Eu peguei o pincel Fiz o pincel aqui Joguei lá Ele trouxe o 2Tip Do cara também Mas eu não quero Nesse caso Eu não quero o 2Tip Eu não quero o 2Tip Nesse gráfico Então eu vou tirar Esse 2Tip Que veio sem eu querer Por causa do pincel de formatação Então vamos lá Tirar o 2Tip dele aqui Cadê? Dica de ferramenta Aqui ó Então tiro aqui Esse Deixa alto Mudei lá da página Do 2Tip E deixei aqui alto Alto Significa o que é alto? Significa o 2Tip tradicional E esse cara aqui Tá? Supondo que nesse caso Eu queira o 2Tip tradicional Tudo certo aí, né? Tudo certo Tudo certo Não resistiu, hein Mestre Como é que eu teria que fazer Se quisesse comparar A semana desse ano Aí Cálculo de semana É outro assunto Aí é outro assunto Aí é outra live Aí é outro dia Aí se a gente entrar Nisso aí A gente só Começar a entrar Nesses assuntos A gente sai daqui Amanhã de manhã Beleza Beleza Vamos fazer então Aqui um gráfico Que compara Com o acumulado Vou salvando aqui Vou salvando Vai que trava Sempre vou em salvando Vou fazer o acumulado Então Deixa eu botar Deixa eu copiar e colar Esse gráfico aqui Vou copiar e colar Aqui embaixo Eu quero o acumulado do ano Verso o acumulado do ano anterior O acumulado do ano Verso o acumulado do ano anterior Então vou tirar aqui Essa medida Vou criar o acumulado do ano Corrente E vou criar o acumulado do ano Anterior Nova medida Vou chamar de Seus amount Acum Eu quero acumular no ano Deixa eu pensar Dates YTD Pode ser o date YTD Pode ser assim Pode ser essa Total YTD Pode ser essa Ou pode ser o calculate Do date YTD O que é o YTD? Year to date O acumulado Year to date Então pode ser essa aqui também Calculei seus amount Dates YTD Dada e calendário dada Por trás aqui Tem essa E tem a total YTD A total YTD também E aqui faz a mesma coisa Por trás faz essa Tem essa aqui E tem a total YTD Só escreve diferente A expressão Seus amount De calendário Dado Aqui Por trás ele está fazendo O calculate lá Só para Só para mostrar E aqui Isso acumula Isso acumula Nos meses do ano Ele está acumulando Aqui né Está acumulando Só que ele está acumulando Veja só Eu tenho dados até agosto Então de agosto para frente Fica constante Então quero só Que ele considere Até o teu dado Até agosto Vamos fazer isso então Vai haver a cum Chamar isso aqui De uma variável a cum E vou criar É a mesma lógica Da outra lá né Vou criar uma variável De resultado Se eu tiver Seus amounts Só faça Por exemplo Em setembro Eu não tenho Seus amounts Em setembro Eu tenho Só até agosto Então em setembro Ele não vai fazer o cálculo Ele só vai fazer o cálculo No mês Até onde eu tenho Seus amounts É porque o else aqui É o sinão O sinão Para o padrão Aqui é blank Retorne blank Está fazendo isso automático Já É padrão Eu posso omitir Então no retorno aqui Agora eu retorno Minha resultado Minha V resultado Então retorno Minha V resultado Agora Ele vai cortar lá Pode deixar só até agosto Cadê Olha Foi Ele cortou né Só foi até agosto Porque eu só tenho Seus amounts Até agosto A mesma coisa Pôr no anterior Pôr no anterior É eu fazer Essa mesma medida aqui Eu fazer Essa medida aqui Para Mudando a medida Só né Mudando minha medida Do acumulado Não Do seus amounts Last year É a mesma É a mesma lógica Então seus amounts Amt Acum Ly Isso é a mesma coisa Só que eu mudo Essa aqui É a do ano Corrente E aí Eu boto Seus amounts Ly Ele pega A do ano anterior E acumula Mesma lógica Vamos botar pra cá Cadê Foi Foi né Só que tem que fazer Aquela regra também Copiei E colei Só que esqueci De vir fazer a regra Esqueci de fazer a regra Então vamos voltar Tudo aqui Vou botar pra cá Tudo aqui Aqui a seus amato Vai ser isso Então se tem Seus amato Faça O meu Acum Acum Do ano anterior Acum Ly Deixa eu chamar Acum Ly Acum Ly Let's year Cortar lá Em agosto Pra fazer Meu ano anterior Também até agosto Porque eu só tenho Nesse dado Nesse 2009 Eu tenho até agosto Se eu Tá aqui 2008 Aí sim Aí pega Dezenho Pega o ano todo 2008 Aí pega tudo 2007 Eu começo em agosto Eu só tenho dados A partir de agosto De 2007 Até agosto 2009 Então 2007 Eu só tenho até agosto 2008 eu vou até dezembro 2007 eu vou de agosto A dezembro E 2009 Eu vou O ano 2008 todo E 2009 Só até agosto Aí eu corto Eu corto 2008 Pra ficar só Só olhando até agosto Tá Não tem certo Não tem errado Estou considerando Que isso aí Seria uma Uma regra de negócio Podia deixar Também mostrando Até dezembro Tá bom Só Considerando Que isso aí Seria a regra Faz parecer Os outros meses Sem dados Porque na verdade Tem dados Nos outros meses Nos outros meses Tem dados Tem dados No anterior No anterior Tem De setembro A dezembro Tem 2008 Não tem 2009 Aí por isso Eu tô cortando Em agosto Porque O último ano Vai até agosto 2009 Legal Eu fiz Bem susto Na de calendário Você cria Uma coluna Dia da semana O resto é igual Isso aí Foi a pergunta Como é que eu teria Que fazer Se quisesse Comparar A semana Deste ano Com a semana Do ano anterior Na de calendário Como falou aí Como o Marcelo Cardoso Falou Na de calendário Você vai criar A dia da semana Vai criar uma coluna Dia da semana E teve live Sobre isso Eu acho que tá disponível Essa live ainda É análises temporais Com DAX A live Do ano passado De abril Ou foi março Do ano passado Vai fazer um ano Essa live Análises temporais Com DAX Tá Eu faço Análise semanal Também É a semana Descendo com a semana Do ano anterior Seria a mesma Fórmula aqui Essa mesma Fórmula aqui Essa mesma Fórmula Só que no eixo Bota a semana Só que no eixo Bota a semana Essa fórmula aqui Ele vai sempre comparar Com o ano anterior Nesse caso aqui Tá ano Porque meu eixo Tá ano Porque meu eixo Tá ano Mas se for semana Ele vai usar Semana também Se for ano Ele vai comparar Ano também Ele vai sempre olhar Agosto Aqui Agosto Agosto de 2009 Então ele vai olhar Agosto de 2008 Se tivesse a semana Ele ia olhar A semana de um ano atrás Então pra gente fechar agora Vamos botar a nossa tabelinha Aqui de matriz Vamos botar a nossa tabelinha Aqui de matriz Tabela não É uma matriz aqui Que a gente vai comparar Eu vou botar uma matriz aqui Pra gente comparar Pra gente fazer o comparativo Agora né Topzera A função Sempre last year Segue a granularidade Do drill down É isso aí É isso aí Vamos lá Vamos fechar agora Aqui com esse Com esse gráfico Aqui tá Vamos comparar aqui Vamos botar aqui Na de produto Na de produto Vai entrar o que? Que categoria? Vai entrar categoria Vai ter um drill down Aqui de categoria De brand É brand? Deixa eu ver se é brand Que eu botei E product name E nome do produto Brand E nome do produto Vai nesses três níveis aí Tá? Aí eu quero comparar então Opa, não veio Fiz besteira Pô, botei aqui Fiz besteira Pera aí Ele veio pra cá Fiz besteira Muda aqui pra matriz Pra cá Agora Tá aqui E pra cá E aí eu quero Seus amount Quero o ano anterior Também E eu quero a variação Eu quero a variação De um ano pro outro Então botão direito Nova medida Quero quantos porcentos Variou do ano passado Pra esse Quanto porcento variou Do ano passado Pra esse VAR VAR e over year Então é a divisão Da diferença Desse ano Menos o ano anterior Dividido pelo ano anterior Contra a matemática É essa, né? Esse menos o anterior Dividido pelo O anterior Vamos puxar pra cá Pra cá Vamos mudar aqui Pra percentual Tá Então tá aqui Vamos Vamos configurar aqui Tira essa tela de fundo Tá? Pode usar O estilo O estilo que tira o fundo Qual é o estilo que tira o fundo? É o nenhum Então sem nenhum Ele tira o fundo Tá? Pode configurar as linhas As coisas das linhas Pode configurar Pode Né? Mas aqui eu coloquei nenhum Pra ele Pra ele tirar o fundo mesmo E agora eu quero aplicar A formatação condicional Aqui no year over year Tá? Então a regra que a gente vai usar Vai ser o seguinte Pra botar a bolinha, né? Bolinha vermelha Bolinha laranja E a bolinha verde Então aqui a gente abre Então aqui a gente abre Abre o trio aqui Aqui tá isso aqui Peraí, eu troquei Aqui é brand É categoria brand E produto mesmo Então computers Ele se abre nessas marcas aqui Então se eu abrir contoso Ele abre todos os produtos aqui Da contoso, né? É isso, né? Deixa eu puxar pra aqui É, eu quero Deixa eu abrir aqui Vou colocar uma formatação aqui, tá? Pra gente centralizar Como é que eu centralizo, né? É meio chato aqui, tá? Formatação de campo Eu tenho que ir um por um, tá bom? Tenho que ir um por um Seus amount Central Central Centralizar Aplicar o cabeçalho Aplicar o total Centralizou seus amount Tem que ir um por um mesmo aqui, tá? Não tem jeito Aqui é assim mesmo Vou nas três aqui Se tiver dez campos Tem que ir nos dez aqui, ó Centralizar Aplicar o cabeçalho E aplicar o total Tá bom? Aqui é assim mesmo De uma vez só não Faz E aplicar o total Tá aqui, né? Pra botar o A bolinha agora, né? Botar a bolinha agora Então vamos considerar o seguinte aqui Menor que zero Aqui, nessa coluna aqui Menor que zero Vermelho De zero a vinte por cento É amarelo E acima de vinte por cento É verde Então eu vou aqui no No eover year Formatação condicional Eu quero o que? Eu quero o ícone Vamos supor aqui Pode ter essas opções aqui, tá? Eu quero o ícone Então eu quero o ícone Então vamos lá Eu quero regra Eu quero regra Exatamente regra Somente a valores Somente a valores? Não Valores de totais, tá? Pra ele aplicar nos subtotais também Então muda aqui, ó Pra valores de totais Eu quero a regra Qual é a minha regra? Primeira coisa Eu mudo aqui tudo pra número Já tá número Beleza Vou apagar tudo aqui Vou apagar tudo aqui, tá? Ele já dá um padrão pra mim Que eu não quero Eu quero Tá isso, tá? Tudo número aqui Pode ter número percentual Não, já tá número, né? Já tá Ele deixou tudo número, né? É Porque geralmente ele tem a opção de número e percentual Dessa vez ele mudou aqui Tudo número Tudo bem Deixa eu ver se eu fiz isso aqui Ícones É, beleza Ó, ah não Eu tinha feito alguma coisa diferente Errada Ó, tá aqui Percentual e número Eu tinha feito alguma coisa Eu cliquei em alguma coisa errada Eu acho que eu cliquei em CESO AMOUNT Ao invés do VAI ouVERIA Ó, de novo, tá? Pra não ter dúvida Então eu vou na medida que eu quero Que é a variação O ANAM Setinha abaixo É formatação condicional Coda Ícone Quero ícone Nesse caso eu quero ícone Por exemplo Tá, então eu quero regra Eu quero aplicar a valores e a totais Oxi, agora ficou número Agora tá fixo o número aqui, ó Que onda Ah, tá É isso aqui, ó É porque quando é valor e total Já fica fixo o número E quando é somente valor Ele deixa mudar pra número ou porcentagem Aqui, ó Descobri isso agora Eu não sabia dessa, não Mas é número O que a gente quer é número, tá? Então valores e totais aqui Porque eu quero aplicar também Os subtotais, tá? Que a gente não tá dividindo E não tá abrindo no drill down, né? Por categoria Marca e produto Então ele vai aplicar Essa formatação condicional também Nesse subtotais De brand e de categoria também Beleza Então vou apagar tudo aqui Vou apagar tudo aqui Vou começar Do maior pro menor Tá? Então se for maior ou igual A 20% A 0.2 É É a bolinha verde Queria a bolinha verde Peraí Estilo Aqui Queria esse estilo aqui Peraí Botou quatro regras pra mim? Não São três regras Quando eu mudo o estilo Ele limpa a minha Ele desfaz o que eu fiz, né? Sacana Então apaga Mudeu o estilo aqui Aí ele mudou Mudou tudo aqui pra mim Então quando for maior ou igual A 0.2 É bom, né? Então cadê a minha bolinha? Aqui É verde É Maior que ou igual a 0.2 Aqui eu deixo em branco, né? Esse aqui eu deixo em branco Eu quero agora Quando for maior que ou igual a 0 E menor que 0.2, né? E menor que 0.2 Vai ser amarelo Vai ser esse amarelo aqui E quando for menor que 0 Vai ser vermelho Tá? Então olha aí Presta atenção que eu tô deixando 2 em branco aqui Opa Errado Oi Peraí, tá? Deu uma doida aqui Peraí que deu uma doida aqui Eu tô deixando em branco Tá riscando sozinho O negócio aqui Tá doido aqui Meu negócio Deixa eu ver se Tá riscando sozinho Tá, mas eu deixei em branco Esse aqui de baixo Tá? Porque eu não vai precisar Não Eu quero maior que ou igual a 0.2 E menor que nada Deixa em branco aqui então Porque é infinito, né? Aí eu quero maior ou igual a 0 E menor que 0.2 É amarelo E aí esse primeiro aqui É maior que ou igual a 0 Eu posso deixar em branco Porque eu não vou usar E eu quero É menor que 0 Fica vermelho Então vou dar um ok Vamos ver se deu certo Vamos lá Só a bolinha aqui Eu botei de tamanho diferente, né? Eu botei a bolinha de tamanho diferente Mas tudo bem Vamos ver aqui com o filtro Ó, o verdinho aqui Eu botei de tamanho diferente O vermelho Eu botei uma bolinha maior Sem querer Mas eu posso ir lá Com a rotação condicional Ícones E mexer na bolinha, né? O vermelho Eu botei um vermelho Uma bolinha maior Vou botar menor agora aqui Essa bolinha menor Certo aí, né? Vai voltar aqui Pronto, ó Tá menorzinha essa bolinha, tá? Aí bolinha maior Bolinha menor Aí é a gosto aí De cada um, né? Então vamos ver se deu certo aqui Tá? Então entre Entre 0 e 20 É pra ser amarelo, né? Tá certo, ó 2.3, 12, né? É amarelo, né? Abaixo de 0 é vermelho Vamos achar algum verde aqui E acima de 20 é verde Ó, 49 É verde Tá? Então deu certo aqui Nossa Formatação condicional aqui De bolinha, né? E aí só um ajuste finalzinho aqui Que é que a gente pode fazer Só pra gente fechar aqui Um ajuste final Os cabeçalhos aqui Pode botar uma cor diferente Que os cabeçalhos, né? Sei lá São cinza aqui Não Cinza não é branco E a cor da tela de fundo É cinza Pode botar um cabeçalho diferente aqui E no total também, né? E nos totais também Total geral aqui A cor da fonte é branca Deixar um cabeçalho aqui Não aplicou o total Aplicar ao rótulo Tem que fazer isso Aplicar ao rótulo Tá? Total Beleza Beleza, né? Poderia ser outra cor Poderia, tá? Tô simplificando aqui Tá bom? Solta o título desse cara aqui Pra gente fechar as aqui Mais cinco minutos, tá? Fecha aqui Pega esse título aqui Dá um ESC Contra o C Contra o V Para ação ano a ano Pegou? Não Não pegou o título De novo É meio ruim de copiar e colar essas caixas de texto ESC Contra o C Contra o V Agora vem Ação Ah, vou só botar agora Só o menuzinho aqui Rapidinho Botãozinho, né? Um botãozinho aqui Pra ir pra segunda página, né? Porque você pode ir pela setinha Padrão, né? O padrão Ou posso botar um botãozinho aqui, tá? Vou inserir aqui Imagem Acho que tá aqui Imagens Botão aqui Um botãozinho aqui Pra ir pra segunda página Tá aqui em cima, tá bom? Ó Então seleciono ele Ação 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 dele vai ser Navegação na página Vai pra segunda página Página 2 aqui Então quando eu clicar nesse cara aqui Ele vai pra Página 2 Aí eu vou botar um botão agora Pra voltar Pra página principal aqui Que é o home Então eu vou botar essa casinha aqui Essa casinha aqui Que eu quero Que ele Que vai ser o home, né? Que é a nossa página Principal Então supondo aqui a casinha Então quando eu for na casinha Ele vem pra Pra primeira página Navegação na página Estilo em página 1 Beleza? Então tá aqui essa casinha Quando ele vem pra cá Volta lá pra página 1 Se eu quiser A comparação anual Tá, eu posso fazer aqui também O Tiltip aqui, tá? Na ação aqui, ó Vou botar aqui Comparação Anual Comparação anual O que é que vai fazer, ó? E aí ele me dá Me dá a dica aqui, né? Me dá a dica aqui E aqui eu posso botar também O Tiltip aqui Página anterior Página inicial Vou chamar assim Tomar o mouse aqui E vai lá Página inicial Aí eu volto pra cá Beleza Fechou? Fechamos aí, então, né? Tem que ter o número inteiro, mestre 0, 0, 2, 20 Esse negócio é chato De entender Marcelo Beleza Então, fechamos aí Nosso dashboard Eu disponibilizo esse PBX aí Lá no Lá no Telegram Tá bom? 9h10 Começou 7h45 Né? Uma hora aí Quase uma hora e meia aí De conteúdo Beleza? Alguma dúvida aí? Olha aí Parabéns para as 10 lives Foram 10 lives, né? Aí semana que vem Volto normal, live Quarta-feira normal, tá? E as três aulas do evento Segunda, quarta, sexta Três aulas gravadas, tá? Disponibilizadas sempre às 8 da manhã Oito horas chega no seu e-mail Vai ter uma comunidade no Facebook Tá bom? Só para o evento Vai ter uma comunidade no Facebook Quando você vai Vai ter aulas extras E os materiais vão estar lá E você vai poder Colocar suas perguntas Nessa comunidade Beleza Tenho muito para treinar É Parabéns Muito conteúdo Então fechamos aqui Segunda-feira Oito horas da manhã Vai chegar o e-mail Com o link Para a primeira aula Do evento, tá? Terça Ah sim, terça live Dos alunos Aí terça Tem a nossa reunião Com os alunos De mentoria E de tira dúvidas, né? Que a gente faz Sempre com os alunos Quinzenal, né? Terça sim, terça não A gente faz uma Uma live Com os alunos De mentoria E de tira dúvidas Beleza Então segunda-feira Começa o evento Semana Para o RBI Do zero Até a certificação Microsoft Caminho para você Do zero E para o RBI Até a certificação De data Na lista Associated Da Microsoft Tá? Segunda, quarta, sexta Três aulas gravadas Quarta noite Live Obrigado Show Bernadette Então valeu Fechamos aí Dez lives De aquecimento Todo mundo chega Vai chegar aquecido Para a semana que vem Todo mundo chega aquecido Para a nossa primeira aula Na segunda Às oito horas da manhã Lembrando que Esse evento Da semana que vem As três aulas Só ficam disponíveis Até domingo Até domingo Dia 31 Aí no dia 1 de fevereiro Eu abro vagas Para o curso Valeu aí Lucina Rei Muito obrigada Por passar Todo esse conhecimento Valeu Então fechamos aí Um abraço Então até segunda Na aula gravada Até segunda Na comunidade do Facebook Quem vai ter um botão Lá na página Do evento Das aulas Para você ir Para a comunidade do Facebook Para você botar Sua dúvida lá Para baixar os materiais E para assistir Aulas extras Então segunda-feira A gente já vai estar lá Nessa comunidade do Facebook A gente se encontra lá Segunda-feira Na nossa comunidade do evento A comunidade só Para quem for do evento Tá bom Com material extra E com as suas dúvidas Respondidas lá Segunda-feira A gente se encontra Nessa comunidade E quarta-noite Live normal Valeu Um abraço Boa noite Bom final de semana Para todo mundo Esse arquivo PBX Eu coloco lá No Telegram Qual de neira área Estava caladinho aí Estava caladinho Então valeu Um abraço aí Segunda-feira A gente se vê então Na comunidade do evento Na comunidade do evento Tá Para você deixar Sua dúvida lá Que eu vou estar lá E eu vou colocar Aulas extras Fora as três aulas Segunda, quarta e sexta Vai ter aulas extras Postadas Lá na comunidade do Facebook Valeu Tchau Tchau